Continua gravando nenhum, não para não, ó o Feirão do Paraíba, cheguei aqui, tá o Feirão do Paraíba, dá um close lá, pensa em cenegrafista ruim, ô cabrinha ruim esse cenegrafista, não para não meu filho, ô amigo, tudo bem? Qual o nome do amigo? Feirão? Gênero Madi Soura. Como? Gênero Madi Soura. Essa cena vai ser usada no Barreiros do Tife, pode ser? Pode ser. É o blog site número um do Oeste de Bahia, o mais acessado hein, também é o site do Recorte Bizarro, o adército. Me diz uma coisa, qual a situação do bairro aqui, zona rural de Barreira, do Barrocão, moço de baixo? O bairro do Barrocão de baixo, sabe, ele tá necessitando no caso, de muitas coisas aqui no Barrocão, aqui tá muito, 101 ó, a praça aqui, tá muito fraca, é praça aí, tem um coxinho aqui no Barrocão, um coxinho de saúde, de saúde, e várias coisas, várias coisas. O cara disse, o fraco, venha no No Mucampo, tem muitas coisas. Cê mora aqui ou no No Mucampo? Você mora no meu abuso? No de baixo ou no de cima? No de baixo. No de baixo. Obrigado Reiro, um prazer, forte abraço. Quer falar alguma coisa? Quer mandar alguma coisa? Vem cá cáods. Vem cá cáods. Não sabia ruim essa câmera, pense em um cara ruim. Me diz uma coisa, qual o nome do senhor? O senhor Bartolomeu Nebamo Sen 일�o e da Alona. O senhor Bartolomeu, essa cena vai ser usada no barreirasutícia.com. Pode deixar rolar. Pode deixar rolar. O teu alô vai para quem? Mande bronca. Você fala no assunto de mandar para quem? Não, eu quero saber do senhor como está a situação aqui no bairro Barrocão de Baixo. Aqui o Barrocão de Baixo é o seguinte. Eu sou um cliente, eu sou um morador daqui. Estou com 74 anos. O que depende do Barrocão de Baixo aqui, você sabe o que é? É uma pessoa encarar aqui, fazer o benefício dentro do Barrocão que está precisando. Porque aqui nós temos mais de 800 votos aqui dentro. E ninguém nunca arranjou um político, a não ser o Antônio Henrique, para fazer essa praça aí que está jogada. Para a moda renovar ela e fazer daqui um Barrocão, que aqui precisa. Porque aqui é um lugar que depende de barreiras. E o político não olha para o Barrocão. Coletivo, reclamaram de mim do ônibus. E esse ônibus que vim para cá, não quer dizer nenhum ônibus. Esse aí vai cá, quando você vem aqui, quebra muito. Você sai três horas de lá de Barreira, depois chega aqui, você chega cinco. É duas horas depois. Duas horas depois, quebrando. Esta é a declaração de um morador. De um morador. Do senhor Bartolomeu, que mora aqui na zona rural de Barreira. De Barrocão de Baixo. Pode botar na rua do Brasil, em qualquer rua. Vai ser usado no Barreiro do Tito? Pode botar. O senhor Bartolomeu, um abraço. Muito obrigado. Ainda preciso. Daqui é mais falar um pouco. Pode falar. Exatamente. Pode desabafar. É porque aqui, ó, aqui a gente sente de tanto vereador que candidata para ser vereador e ninguém olha para aqui. Os daqui não ganham não. Mas o tiboro, quando chega aqui, que passa a mão, acabou. Os gabiões devem todos os dias, vem a eleição. E nós aqui, se tiver um político que olhar para o Barrocão, em termos de melhorar a nossa comunidade, ele não sai daqui mais nunca, porque nós vamos fazer uma porteira fechada. Isso aí é palavra de Bartolomeu e eu conheço, porque eu tenho, é que não diga, eu tenho resposta. Essa cena o senhor vai ver no DVD. Nós vamos gravar no DVD e vamos destruir aqui dentro, tá? Aqui é sem corte e sem maquiagem. O que o senhor disser, vai pro ar. Valeu. Obrigadão. Valeu, amigo. Modesto repórter do Barreiras Notícias. Fecha a conta e passa a ré. Obrigado. Obrigado.